Como a vossa excelência tomou a atitude de fazer a abertura da reunião, mesmo com a ocupação que está tendo no plenário dos servidores que nos visitam hoje aqui na semelhativa, como agentes penitenciários, eu vou então pedir a vossa excelência para discutir o problema que criaram. Afinal de contas, nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Então nós estamos com alguns companheiros que estão em plenário, o plenário é o local para os deputados, mas o presidente resolveu assim mesmo abrir a reunião. Como o presidente abriu a reunião, eu vou também fazer a questão que está levantada e também dos trabalhadores, agentes penitenciários que se encontram aqui nas galerias. Eu tenho feito o esforço, e já não é de hoje, em conjunto com o Ministério Público, para pautar a chamada dos servidores que foram aprovados em concurso e cujo processo não está tendo a sequência prometida pelo atual governo. Pelo contrário, durante o período eleitoral, o governo suspendeu todo o procedimento para eleitoralmente tentar conseguir votos dos agentes que não estavam concursados durante o procedimento. E com isso, paralisou a chamada dos agentes penitenciários. Então o governo do estado atual agiu errado, agiu demagogicamente. Assim como demagogicamente agiu em relação às professoras, prometendo também efetivá-las sem concurso público. Eu denunciei isso como um processo demagógico no caso da PEC 69 das professoras. E em relação aos agentes penitenciários, reivindiquei do Ministério Público e visitei o Ministério Público, inclusive com liderança dos agentes penitenciários, solicitando que exigisse do governo do estado que pudesse realmente fazer com que fossem convocados e chamados os atuais concursados. O governo está enrolando os concursados e, ao enrolar, não faz a chamada daqueles que foram aprovados em concurso. O resultado acaba sendo um processo de radicalização da luta, porque muitos estão sem o emprego e sem a oportunidade de ter outro emprego. Ao mesmo tempo, o governo demitiu agentes penitenciários e, pelo que eu sei, não readmitiu. Então eles estão demitidos e muitos concursados que poderiam estar sendo chamados também não foram. Eu falei isso no primeiro dia, que o que estava acontecendo era o enxugamento da máquina. Ou seja, o governo está demitindo para ver se termina o ano, porque o estado está endividado. Quando nós dissemos durante todo o período do governo passado, ou deste governo que está acabando, que Aécio Neves quebrou Minas, teve gente que não gostou de ouvir. Mas Aécio quebrou Minas e hoje não tem dinheiro nem para manter agente penitenciário e nem para trazer os agentes que passaram no concurso. Então, senhor presidente, o quadro acaba sendo um quadro de radicalização. Eu concordo com o deputado Doval Andes que nós vamos ter uma solução. O governo pode readmitir quem foi demitido, mas também chamar os concursados, pois existe um cronograma que não está sendo respeitado. O Ministério Público exige o cronograma e o governo não cumpre o cronograma. Então, nós estamos solicitando que a gente possa fazer uma comissão de deputados e deputadas, ir ao governador do estado, deputado Rodrigues, e tentar fazer e estabelecer um cronograma a ser respeitado pelo governo com a imediata convocação daqueles que estão aptos a serem chamados no concurso. É a única questão que pode resolver esse problema. É claro que o caso da ocupação aqui, nós vamos conversar com os companheiros, com a companheira, com todos, que querem uma solução, eu sei, pacífica para esse caso. A pressão é uma forma também de resolver problemas. E eu espero que a gente tenha maturidade de resolver esse problema, chamando os concursados que passaram no concurso e que têm esse direito. Muito obrigado, presidente. Vamos resolver essa questão.